DJ MG Beat É, é, é É DJ MG E o João MK penalizado Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Quanto mais você trabalha Mais falam da sua vida Principalmente quem tá Do teu lado todos os dias Mas eu não ligo com isso Tô focado nos progressos Se for papo de milhões Pode ir pra que eu me interesse Zé poder tá comentando Lanceia na minha mano Mas eu não ligo pra eles Eu só tô comemorando Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Dava risada de mim Quando eu passava a pé Hoje eu dou risada Tô afaçando Te virar Ela vem falar pra mim Que hoje eu tô elegante O pobre tá arrumado Hoje eu tô importante Pra mim chega até aqui Já passei várias paradas Vai vendo a situação Cuidei de carro na praça Eu juntava papelão E pegava latinha Todo fim de semana Eu vendia no quinquinha Eu não tenho vergonha De expor essa parada Vergonha é roubar E não poder carregar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Quanto mais você trabalha Mais falam da sua vida Principalmente quem tá Do teu lado todos os dias Mas eu não ligo com isso Tô focado nos progresso Se for papo de milhões Pode ir pra que eu me interesse Zé poder tá comentando Lancei a navegando Mas eu não ligo pra eles Eu só tô comemorando Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco Me ponha pra se virar Dava risada de mim Quando eu passava a pé Hoje eu dou risada Tua passando de piré Ela vem falar pra mim Que hoje eu tô elegante O pobre tá arrumado Hoje eu tô importante Pra mim chega até aqui Já passei várias paradas Vai ver na situação Cuidei de carro na praça Eu juntava papelão E pegava latinha Todo fim de semana Eu vendia no quinquinha Eu não tenho vergonha De expor essa parada Vergonha é roubar E não poder carregar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco E ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco E ponha pra se virar Deixa o Zé poder falar Deixa o Zé poder falar Taca, machado, louco E ponha pra se virar A CIDADE NO BRASIL